E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse canal Dignidade não cabe aqui E eu queria logo no começo desse vídeo dizer que Einstein, quando disse que o tempo era invariável Foi Einstein? Não sei, me ajude universitários Mas enfim, se foi Einstein que disse isso, coitadinho, ele errou feio Mas eu entendo, porque na época dele não existia internet e pior, não existia Netflix Porque quem conhece a Netflix sabe que é uma verdade universalmente conhecida de que o tempo voa Naquele espaço Só isso pode explicar a pessoa entrar na Netflix, sei lá, 9 da manhã e ser sugada por aquele conteúdo E sair de noite, tendo assistido milhares de filmes, milhares de séries E ter parado apenas para coisas básicas, coisas na base da pirâmide de Margello Tipo, fazer xixi, comer e fazer xixi e comer, basicamente Então toma banho também, porque isso é fundamental Mas acontece que desde o dia 22 de junho, que eu fiz a assinatura grátis E que obviamente eu vou querer continuar com a assinatura Porque como você pode deixar aquilo para trás, né? Depois que você adentra aquele mundo, você não pode mais ficar com sua programação normal E aí eu vim trazer esse vídeo não só para dizer que eu estou completamente rendida na Netflix Mas para dizer o que foi que eu assisti nesse período Hoje é 5 de julho Eu dei uma paradinha porque eu estava lendo algumas coisas Porque assim, o meu amor por livros continua, graças a Deus Mas eu assisti muita coisa nesse finalzinho de junho e comecinho de junho Deixa eu contar o que foi que eu assisti nesse período Eu assisti Nova York, Eu Te Amo É um filme de 2009 Na verdade é uma série de curtas, são 11 curtas Falando sobre relacionamentos, filmadas em 5 bairros de Nova York E que é bem interessante porque foca os mais diversos tipos de relacionamentos As mais diversas situações É muito bacana, os textos são muito bem construídos A fotografia é belíssima E você vê a assinatura de cada diretor Porque são 11 histórias e 7 diretores Entre eles, Natalie Portman Que além de ser personagem de um dos curtas Entre eles, Natalie Portman Que além de ser personagem de um dos curtas É também a diretora de um deles Não do mesmo que ela faz, se não me engano Depois de conhecer Nova York, Eu Te Amo Eu vi que ele faz parte de uma série Que já tem um filme de 2006 Que é Paris, Eu Te Amo Que tem, deixa eu me pescar aqui 21 curtas de 5 minutos cada 22 diretores Entre eles, Walter Salles Eu não assisti ainda Paris, Eu Te Amo Mas com certeza vou assistir O segundo filme que eu vi foi Medianeiras Que foi o melhor filme que eu assisti em junho Foi maravilhoso É um filme argentino de 2011 Que também fala de relacionamentos Que também tem várias esquetezinhas Mas não são histórias diferentes São os mesmos personagens Vivendo relacionamentos ao longo de sua vida E tendo suas histórias costuradas, misturadas É muito bacana, muito interessante Dá pra refletir um monte de coisa E é aquele tipo de filme que você se diverte E reflete É um entretenimento de altíssima qualidade Muito bom Como a gente já sabe, né? Que o cinema argentino é incrível E o Medianeiras foi mais uma confirmação disso Assisti também O Noivo da Minha Melhor Amiga Que é uma comédia romântica Eu queria assistir uma coisa bem levinha Bem divertida É com a Jennifer Goodwin Que é a que faz A Branca de Neve Do Once Upon a Time A Kate Hudson Faz a Melhor Amiga A que vai casar E o carinho que faz no noivo Eu não faço verdade Onde é que ele veio E ele é um ator bem fraquinho Mas as meninas seguram bem a história É uma história bem leve Poderia ser comparada ao Ticlite E na verdade O Noivo da Minha Melhor Amiga É baseado num livro Foi o primeiro livro da Emily Giffin Aquela autora que a Noivo Conceito Publica toda a sequência de livros Pois é Foi o primeiro livro dela E esse filme é de 2011 É um filme americano E por último Eu assisti Ela Dança Eu Danço Que é um filme de 2006 Também americano Com aquele menino Chene Tatum Tatum, sei lá Que fez um desses filmes Do Nicholas Sparks Um dos filmes Que adapta livros Do Nicholas Sparks É bem legal esse filme Também é bem levinho Conta a história de uma escola De artes E aí tem os meninos Que são de um bairro mais periférico E eles um dia entram nessa escola E destruem algumas coisas E um dos meninos é pego E ele precisa prestar serviço comunitário Reformando a escola Para compensar o estrago que ele causou E aí ele é apaixonado por dança Desde antes de conhecer essa escola E aí ele entra como Um ajudante de limpeza Para poder recuperar o que ele destruiu Mas ele acaba se apaixonando Por aquele ambiente tão artístico E obviamente a história Eu não vou contar para vocês Mas é um filme leve Mas bem gostosinho de assistir Tem muita dança Para quem gosta de estilo musical e tal É bem bacana de assistir E eu não sei porque eu fechei meu caderno Mas enfim, continuemos E aí Como eu poderia não assistir séries No lugar máximo No panteão das séries Que é atualmente o Netflix Claro que eu fui assistir Mas ao contrário do que vocês podem pensar Não, eu não assisti Sense8 Todo mundo já me recomendou Assistir Sense8 Todo mundo disse que é maravilhoso Twitter bomba Comentando Sense8 Mas eu não quis assistir agora Porque Simplesmente eu fiquei com medo De ficar viciada E aí eu fui assistir Uma outra série Que a Veves Valadares Fala muito Que é Penny Dreadful E quem me acompanha no Twitter Arroba Dignidade NC Aqui Viu que eu falei Como se não houvesse amanhã De Penny Dreadful Porque eu fiquei realmente encantada Por essa série A série tem como base Alguns romances góticos Como Frankenstein Como Drácula Mas envolve uma série De outros elementos E se passa na Londres De 1871 Só isso já me atraiu Porque eu já fiquei Encantada pela atmosfera O texto é bacana Os atores são muito bons Inclusive Eva Green Muita coisa mais maravilhosa ever Ela tá incrível Naquela atuação O Josh Hartnett Acho que é assim Que fala o nome dele Que faz o senhor Ethan Chandler Maravilhoso também Eu achei que os atores São muito bons As interpretações São muito boas Os personagens São muito legais Tem outra coisa Que a gente não entende Muito bem Como por exemplo O porquê de existir O Dorian Gray Na história Eu não entendi até agora Eu já vi a primeira temporada toda Tô terminando a segunda temporada E ainda não entendi O porquê da existência De Dorian Gray Mas ele está lá Inclusive Eu achei bem curioso Não tem nenhuma grande relevância Mas eu achei curioso mesmo assim De que o ator que faz o Dorian Gray Que é o Reeve Carvey É irmão do guitarrista Do John Mayer Então coisas que só o fã Fica fuçando pra descobrir E que eu sabia que ele tinha Um rostinho familiar Mas voltando Eu assisti Penny Dreadful A primeira temporada toda Tá disponível no Netflix Adorei Adorei A primeira temporada pra mim É irretocável Assisti a segunda temporada Tô quase terminando Acho que tô no penúltimo Último capítulo Último episódio Já não é tão incrível Quanto a primeira temporada E isso é natural Porque já não tem Aquele primeiro impacto Da novidade E também começou a misturar Muitas coisas Muitos elementos Que não haviam Na primeira temporada Ou só foram pinceladas E eu acho que Mudou um pouco o caminho Desviou um pouco o caminho Mas mesmo assim Ainda tô gostando bastante Depois eu faço um vídeo Pra vocês comentando Mais a fundo Com mais detalhes O que eu achei De Penny Dreadful E no meu projeto De rever Arrow Ele e mais duas amigas Queridas da internet A Dani e a Belly Nós estamos assistindo Toda a série Arrow Antes que ela volte Em outubro Quem me acompanha Também sabe Que eu sou apaixonada Por Arrow Eu vibro Eu surto Eu descompenso Quando tem episódio de Arrow E aí a série terminou E volta agora Só acho que 8 ou 10 de outubro Acho que 8 de outubro E até lá Eu tenho que me manter De alguma forma Com essa minha fixação O que eu tô fazendo Reassistindo os episódios No momento Eu tô no meio Da segunda temporada Meio pro fim Da segunda temporada E gente É incrível Depois que você Assiste uma série toda E que você vai rever Os episódios Você tem uma outra impressão Você vê detalhes Você vê coisas Que você não tinha notado Vários ciclos se fecham Vários insights Aparecem na sua cabeça É muito bacana Então se você é fã De uma série Reassiste os episódios Quando ela estiver nesse ato Porque você vai ter Uma outra visão Você vai compreender Os personagens De uma forma Completamente diferente Fica a dica Quer mais? Sim, eu também descobri Algumas coisas muito interessantes Eu já falei várias vezes Que eu adoro O Fábio Porchat Eu sei que ele faz piadas Completamente bestas Na maioria das vezes Mas eu adoro Só de ver o Fábio Porchat Eu começo a rir Já vi todos os filmes Que ele fez E eu descobri Uma coisa chamada Fora do Normal Eu não sei se Fora do Normal É um programa Se Fora do Normal É um especial Se foi só um stand-up comedy Que ele gravou Eu botou lá no Netflix Não sei Mas eu sei que eu assisti Tem 45 minutos E é divertidíssimo Tem algumas piadas Clichês Idiotas Mas no geral Eu morri de rir Porque eu sempre morro De rir com o Fábio Porchat Descobri um documentário Não sei se é um documentário Se é um programa Hoje eu estou sem conseguir As definições para as coisas Mas eu encontrei uma coisa chamada O Mundo Segundo os Brasileiros Tem temporadas Esse programa Então cada temporada Tem vários lugares Várias cidades do mundo Sendo apresentadas por brasileiros Brasileiros que moram um tempo Nessas cidades E vão apresentar para a gente As coisas mais interessantes Que não se reduzem A pontos turísticos Então eles mostram pontos turísticos Mas mostram lugares Frequentados por pessoas Daquela região mesmo Por moradores Então são brasileiros Que mostram cidades A partir do ponto de vista De quem mora lá Achei muito legal Tanto a forma de condução De que está apresentando a cidade Quanto os lugares Que foram apresentados Coisas típicas Restaurantes Cantinhos Becos Vielas Eu achei fenomenal A história das cidades Eu assisti o episódio O primeiro que eu assisti Foi na Espanha Porque tinha aquela região De Córdoba Sevilha Andaluzia Que eu sou apaixonada Por essa região Então foi minha escolha Para iniciar E é um programa maravilhoso Então o Mundo Segundo Os Brasileiros Eu acho que passa Ou é na Record Ou é na Band Mas eu não sei Em quinta para adotar Eu sei que Netflix Tem a primeira e segunda temporadas E foi isso Que eu vi na Netflix Estou completamente entregue Já fico procurando Já fiz minha lista De preferências De séries que eu quero ver Que eu quero rever De filmes que eu não conhecia De filmes que eu conhecia Mas há muito tempo Não assistia Eu fui assistir O Jurassic Park Jurassic World Eu sempre confundo Então eu fui assistir Jurassic World No cinema E aí voltei para casa Enlouquecida Para ler Jurassic Park Para assistir Jurassic Park O primeiro filme Estou terminando de ler O livro Inclusive porque ele faz parte Da semana temática E estou louca Para estar separada Aqui no Netflix Para assistir o filme Porque aquele primeiro filme É imbatível E é um dos filmes Da minha vida Vocês também já sabem disso É isso Depois eu pretendo voltar De vez em quando Contando as coisas Que eu tenho descoberto Na Netflix Ou que eu tenho assistido Em outros espaços E espero que vocês comentem aqui Se já viram algum desses filmes Se já assistem Pena e Dreadful Se assistiram Sense8 Que estão achando Se tem alguma indicação De série para mim Eu sempre fico muito feliz Quando esse diálogo acontece Porque esse é o objetivo Do canal Né gente Um beijo E até mais Tchau